Jovens com deficiência foram capacitados em matéria de saúde sexual e reprodutiva e violência baseada no gênero pela Associação Moçambicana de Mulheres com Deficiência. O treinamento que decorreu na cidade de Maputo tem como objetivo preparar estes jovens para atuarem como educadores de pares. Os participantes dizem estar preparados para dar o seu contributo na comunidade. Para poder estarmos juntas entre várias associações, conhecermos umas as outras e termos mais conhecimentos para podermos aprender e expandir o que nós vamos adquirir. Para eu conseguir transmitir na comunidade, para as outras pessoas. Questionadas sobre o assunto, as nossas fontes dizem já ter ouvido falar, mas não tem informação aprofundada. Já ouvimos isso? Já. Já porque até eu fui aconselhar uma senhora que vivia com um filho, o filho casou e quando casou tiveram uma criança que é deficiente e aquela mãe mandou embora a nora, dizer que aqui nós não nascemos deficientes e aquela nora deixou a criança e quando deixou a criança aquela mãe, que é avô, não conseguia sustentar aquela ali, essa criança. Eufêmia Amela, do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, reconhece a existência de barreiras na formação de pessoas com deficiência, mas assegura que mais mulheres desta camada social serão capacitadas em matérias ligadas à saúde sexual e reprodutiva. Temos realizado quase que anualmente sessões no âmbito de formar as mulheres ou capacitar as mulheres no âmbito de saúde sexual e reprodutiva. Isto por ser uma área muito específica, que nós sentimos que a mulher com deficiência é violada. Os direitos da mulher com deficiência basicamente são violados nessa questão de saúde sexual e reprodutiva, para além de outros aspectos que nós achamos que são comuns para a pessoa com deficiência. Nós, como mulheres com deficiência, focalizamos a questão dos direitos de saúde sexual e reprodutiva. Obrigado. 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 Obrigado.